Vamos atender o povo agora? Vamos ouvir a população? Porque tem uma moradora aqui do bairro Vila Nova que está na bronca. Não só brava, ela está pedindo socorro. Mas não é por causa que ela foi vítima, não. É porque ela não aguenta mais o terreno baldio sujo. A gente sabe, terreno abandonado atrai bicho, atrai bichos peçonhentos, cobra, escorpião, aranha, barata. Então, logicamente que ela está muito braba. Veja. Matagal é um problema sério em diversas regiões de Três Lagoas. O que deixa muita gente revoltada são os terrenos baldios em que seus proprietários não limpam. Este fica no bairro Vila Nova. Tem asfalto, energia elétrica e, claro, terreno sujo e com mato alto. O pior é que estes terrenos são de propriedade particular. Mas cadê o dono que não limpa? E esse abandono incomoda aqueles que moram na região. Ah, se todo dono de terreno fosse como aquele ali, está limpo. Porque este que começa na rua Manuel Ferreira da Rocha, aqui no Vila Nova, está completamente abandonado. Dá uma olhada na altura do mato. E aí as consequências vocês já sabem, né? É inseto escorpião, aranha, rato e, claro, ele, o mosquito Aedes aegypti. Além de tudo isso, tem a questão da insegurança. Este vizinho aqui teve que instalar e a cerca elétrica e também a concertina. Uma verdadeira fortaleza. A dona Marisa já procurou a prefeitura e pede por socorro. Olha, a consequência que está tendo é que está havendo muitos bichos, muita mosca, muito pernelongo, rato. E assim, muito desconforto para a nossa casa, né? E a segurança, né? Que nós não estamos tendo. Porque o mato está alto. A gente não tem aquela paz que a gente tem que ter no nosso lar. Medo 24 horas de pular alguém. E os bichos, né? Que está aparecendo. Esse dia parece um escorpião também, né? E não adianta o vizinho limpar de um lado e o outro lado deixar sujo. Então, eu acho que todo mundo tem que conscientizar e limpar cada um sua área, né? Então, eu estou pedindo socorro para ver se limpam esse terreno para a gente. Procura o dono, né? Achar o dono, né? Dele. Aí eu necessitei estar pedindo socorro.